E... Votacessi e Acquaialo, mobilitato e chiamato dalla rivoluzione, andai al fronte dai parchi nobiliari da poesia, donnetta capricciosa. E... Votacessi e Acquaialo, mobilitato e chiamato da poesia. E... Votacessi e Acquaiali, di una paura... totale... assoluta... non ricorda... senza remissione. Forse... forse morirà... forse... Votacessi e Acquaiali, pericolica, pericolica. ... 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 Um plano de reconstrução para a reação. Amor era um jogo instável. Um jogo que conhece a fé. Alzando solenamente os versos. Dito de ríghe. Amor. Amor. D'un amor imutável. E... Petelri. Obrigado.